Fala galerinha, beleza? Pedroca novamente com vocês e hoje nós temos várias notícias interessantes para vocês. Pessoal, a primeira notícia aqui bem legal que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o infográfico do StarCraft2 Brasil aí está sendo elaborado pelo meu amigo Marcão e pela sua esposa grande Renata Siquei. Está saindo, está saindo, já está começando a esquentar ali dentro do forno, mas ainda dá tempo de vocês marcarem presença e responderem a sua parte. Para quem não sabe, o infográfico é uma forma gráfica, uma forma visual mesmo, uma imagem que vai resumir várias informações que são coletadas ao longo de um tempo grande, de um longo tempo grande, com várias amostras e tal, ou seja, várias pessoas respondem uma pesquisa e esse infográfico traduz de maneira visual e bem mais divertida, eu diria inclusive essas informações que são coletadas. Então é muito legal aí, se vocês puderem dar uma olhadinha, vou mostrar rapidinho para vocês aí mais ou menos como é que está a cara. O infográfico, ele pega várias imagens do jogo e vai concatenar ela de maneira visual aí com informações para vocês. É óbvio que eu não vou mostrar, não vou estragar a surpresa, não vou mostrar em altíssima definição para não estragar a surpresa porque está muito legal, eu vi uma prévia, está absolutamente lindo. Pessoal, não perca a chance, não percam a chance de fazer presença nesse infográfico e se vocês quiserem fazer parte desse infográfico, vocês vão ter só que clicar na minha mão direita aqui assim, cliquem aqui ó, tem na verdade um link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem preencher o infográfico, não tem muito segredo. Dei uma passadinha lá para vocês conferirem o que está rolando no infográfico, é muito bacana esse trabalho aí do Marcão, esse link que está na descrição já vai levar vocês para a página de responder, para responder ali a, na verdade eu vou colocar o link, tanto para que responder a pesquisa, quanto o link com informações sobre o infográfico, porque tem vários prêmios que estão associados à resposta do infográfico, é muito bacana aí, o Marcão está fazendo uma grande promoção ao redor disso, então vai ser muito legal vocês marcarem presença, não deixem de estar, de marcar, de assinar ali, de fazer a sua presença, muita gente já segue a gente faz algum tempo, mas também muita gente gente chegou mais recentemente ao nosso canal e não teve talvez acesso a uma divulgação que eu fiz anteriormente. Pessoal, outra informação muito legal aí é que nesse fim de semana, então no sábado e no domingo a gente vai ter o campeonato da Nitrix, o Nitrix Championship, vai ser muito legal também, um abraço para o pessoal que está organizando, o grande Logan, o Marcelo da Nitrix, muito legal, vai ser hosteado no Arena SC2, vai ser bem legal esse campeonato, conto aí com a presença de todos vocês, a gente vai criar aí na nossa agenda, como vocês já sabem aqui, do nosso lado esquerdo, acho que vocês vão estar vendo do lado esquerdo aqui do vídeo, tem o link para a nossa agenda de transmissões ao vivo, eu creio que vai começar tanto no sábado quanto no domingo, às 3 horas da tarde em ponto, então a gente vai ter uma transmissão bastante longa nos dois dias, vai ser muito legal, várias presenças internacionais já confirmadas The Killer, Phoenix, Dragon, uma penca de gente, acho que o próprio Violet, aí o vencedor do Intel Extreme Masters aqui, que foi vencedor aqui em Terras do Beniquins, vai estar presente, então fiquem ligados, o pessoal vai ser muito bom, e eu conto demais com a presença de vocês, e finalmente eu queria colocar mais uma notícia no radar de vocês, muito legal, uma notícia bem legal, é que muita gente já brincou bastante comigo aí pelo fato de eu estar sempre com camiseta de banda e tal, pelo fato de eu estar sempre tocando sons aí nos meus streams, aí acho que um dos grandes diferenciais das nossas transmissões é que a gente tem sempre uma trilha sonora bem diferenciada, e o que eu vou fazer agora é divulgar para vocês o meu mais novo projeto, chama-se Fui no Show, o projeto Fui no Show então, é um canal no YouTube que eu estou começando, em que vai ter aí resenhas de shows que eu estiver participando, vocês já podem abrir aí, eu vou colocar um link na minha mão direita, para quem não pegou o link é youtube.com.br fui no show, não tem muito segredo, fui no show, ou seja, o Pedroca foi no show então eu fui no show, e eu vou fazer uma resenha de cada show que eu for, enfim, produzir matérias associadas é claro que meu foco vai continuar sendo aqui o nosso trabalho de gaming, o nosso canal de esportes aqui o Pedroca TV, mas é uma brincadeira que eu estava querendo fazer já fazia um tempo eu sempre tive vontade de ter um material aí relacionado à música, relacionado aos shows que eu estou presente de repente a gente não faz aí um bem bolado, né? Galera do Pedroca TV pô, eu sei que tem muito roqueiro aqui, tem muita gente que curte música também além de só o gênero do rock, mas outros estilos então galera que tiver afim, inscrevam-se lá no canal, em breve a gente vai fazer inclusive eu já estou à procura do primeiro show para ir eu gostaria que vocês aí fizessem o lado de vocês, fizessem uma resenha de casa e me ajudassem a escolher o primeiro show que a gente vai estar presente, que a gente vai cobrir então postem um comentário falando qual show que eu deveria aparecer lá e não se esqueçam de clicar mais uma vez na minha mão direita aqui para ir ao canal, se inscrever no canal para ficar ligados quando tiver novidades ali no nosso canal Fui no Show e eu conto demais aí com a presença de vocês também no canal Fui no Show então lembrando pessoal, recapitulando, infográfico do Monster Craft 2 Brasil lê, entre na descrição, cliquem ali para saber mais e preencher a pesquisa lembre-se que no fim de semana a gente vai ter o evento da Nitrix, o Nitrix Championship e o projeto Fui no Show, certamente vai agradar muito de vocês aí eu tenho muita convicção que a gente vai fazer um belo trabalho e é claro, conto muito com a contribuição de vocês com ideias para o projeto, com conceitos com o próximo show, o primeiro show no caso que a gente vai cobrir então fiquem ligados aí pessoal Pedro Aquinha, encerrando o vídeo de hoje logo mais então, eu vou postar um gameplay de alguns, na verdade alguns replays que já estão no meu radar aqui faz algum tempo eu faço questão de narrar, inclusive porque alguns deles foram mandados por alguns amigos que me são muito caros e eu me despeço então galerinha, um grande abraço fui!